Música 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 Aprendi a me virar sozinha Eu tô te dando linha pra depois eu vou andar Aprendi a me virar sozinha Eu tô te dando linha pra depois eu vou andar Aprendi a me virar sozinha Eu tô te dando linha pra depois eu vou andar Aprendi a me virar sozinha Eu tô te dando linha pra depois eu vou andar Música